Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 14 de março de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um comentário de uma irmã, com informações muito importantes, também o vídeo desse rapaz que é lá da Bélgica, ela é da Espanha, ele é da Bélgica, uma situação complicada que já se desenvolve lá na Europa. E antes eu gostaria de pedir aos irmãos que possam, aqueles que ainda não são inscritos no canal Apocalipse Final dos Tempos 2, que possam se inscrever, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário. Eu voltei a postar vídeos lá, tenho postado na parte da manhã, tenho deixado programado, então os irmãos que ainda não são inscritos, que possam se inscrever e me dá a honra de recebê-los lá, ok? Então, o que essa irmã escreve é o seguinte, o canal é das 12 tribos e ela diz, irmã, eu vivo na Espanha e vou te contar o que estamos vivendo. Os preços dispararam e já começou a faltar produtos nos supermercados. Os combustíveis estão um absurdo e em relação à contribuição da OTAN, que a Espanha é parte, foram enviados à Ucrânia armamentos pesados e o Pudim está ameaçando a Europa. O presidente da França tem contato constante com o Pudim, tentando um acordo de paz, mas estamos muito instáveis aqui sem saber o que vai acontecer. Mas eu, sinceramente, acho que vai a pior. Como disse uma moça ucraniana, a terceira encrenca já começou. Então, amados aqui, ela fala de mercados que já estão com produtos faltando, os preços lá em cima, combustível também. E esse rapaz aqui, que é da Bélgica, fala a mesma coisa, mas ele fala especificamente com relação ao combustível. Então, vamos ao vídeo em que ele fala de toda dificuldade que já está se desenvolvendo por lá. É, galera, a guerra chegou aqui na Europa. Ainda não chegou fogo, né? Bomba, tiro e coisas do tipo, mas já chegam ameaças e as consequências estão chegando cada vez mais. Isso nunca acontece aqui. Fila de carros para abastecer. Fila e fila de carro para abastecer. Nunca acontece. E os postos são cheios. A razão disso é que os preços já subiram 50%. As promessas é que nos próximos 45 dias, o preço atual dobre de 100%, porque os barris de petróleo que estão sendo usados agora são barris comprados há 30 dias atrás. E agora, com essa guerra da Rússia, a Rússia poda na Europa e todas as empresas europeias e americanas saem dos Estados Unidos. Aqui para o lado do Luxemburgo, a região do trabalho, mais de 100 postos de gasolinas vão fechar a porta a partir de amanhã. porque eles não estão conseguindo acompanhar os preços e eles não conseguem vender no prejuízo. Eu não sei como funciona o esquema do benefício dos postos de gasolinas aqui na Europa, aqui na Bélgica, onde eu moro, mas eles estão falando que vão ter que fechar, que eles não conseguem segurar. conseguem segurar. O bagulho está tão bom. A galera está falando de estocar comida já. E eu não dei muita bola quando a guerra começou, por mais que eu fiquei triste com a situação, preocupado de todos os vídeos que estão rolando, você vendo tanto que o bagulho está sério, eu não fiquei preocupado em estocar comigo, porque falava a mesma coisa com o Corona e teve comida para todo mundo. Mas agora imagina só comigo, os valores do combustível triplicam de preço, num curto espaço, os caminhões não entregam mais comida e acaba a comida toda do país, e começa uma guerra civil. E eu sou muito pé no chão com esse tipo de coisa, mas eu estou bitolado. Eu estou aqui, eu tenho meio tanque de gasolina, vou colocar mais meio tanque, porque se realmente subir tanto assim e os postos de gasolina fechar, acabou, não tem como trabalhar mais. Tá ligado? Não tem como trabalhar, porque se o valor do combustível for para um preço absurdo, eu ando 200 quilômetros todo dia. Imagina só, mano, o que eu gastava, eu gastava 100 euros para encher o tanque. Já estou gastando 120 e vou gastar o quê? Então 240 para encher um tanque em uma semana? 240 euros? Então, a gente dessa aí é a situação, né? Filas, pessoas já tendo que se preparar para gastar muito em cima de combustível e sem saber até quando vão conseguir aguentar tudo isso. E a gente não sabe até quando isso vai ficar só por lá, né? Porque a gente não sabe aí da velocidade que a desordem global vai implantar para poder fazer isso se espalhar da mesma forma como a problemática que a gente já enfrentou se espalhou. E nós sabemos, irmãos, que tem vários sonhos. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal que mostra vários sonhos. Nós enfrentaríamos essa crise com preços muito altos e o arrebatamento acontecendo dentro desse processo. Então, mais do que nunca, irmãos, eu sei que a gente vai ver coisas que a gente humanamente falando não gostaria de ver nessa crise, já começando com a encrenca que está lá na Ucrânia. E, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos nos apegar ao Senhor, à palavra, ao louvor, a nos reequilibrar diante das situações que a gente não tem como mudar e a gente sabe que é cumprimento profético. Então, vamos nos apegar à palavra. E eu separei o versículo de Lucas 21, 28, que diz Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção se aproxima. A palavra exultar, irmãos, significa sentir grande alegria. Não é só sentir alegria. É sentir grande alegria. E é isso que a palavra de Deus nos recomenda. Que venhamos a sentir grande alegria, mesmo diante de situações difíceis, porque sabemos que isso aí é todo um passo a passo que está acontecendo e que vai desembocar na grande tribulação. Mais do que nunca sabemos que a nossa redenção se aproxima. Então, vamos dizer com vontade? Maranata! O Espírito e a noiva dizem Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Tchau, 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 tchau.